Essa Saudade A ponto de enlouquecer O triste hoje vem dobrado Minha alegria é dividida Por não ter mais você do lado E por vazio não tem jeito É só lembrar da tua voz Que o sono não é mais perfeito Sem teu perfume nos lençóis Minha alegria vai sumindo O meu sorriso perde a graça Só me restou tua lembrança E a dor no peito que não passa E assim eu vou vivendo por viver Do fim eu vou tentando esquecer O destino escolheu Foi Deus quem quis assim Eu tão perto Mas você longe de mim E assim eu vou vivendo por viver Do fim eu vou tentando esquecer O destino escolheu Foi Deus quem diz assim Eu tão perto Mas você longe de mim Ficou vazio não tem jeito É só lembrar da tua voz E o sono não é mais perfeito Sem teu perfume nos lençóis Minha alegria vai sumindo O meu sorriso perde a graça Só me restou tua lembrança E a dor no peito que não passa E assim eu vou vivendo por viver Do fim eu vou tentando esquecer O destino escolheu Foi Deus quem quis assim Eu tão perto Eu tão perto Mas você longe de mim E assim eu vou vivendo por viver Do fim eu vou tentando esquecer O destino escolheu Foi Deus quem quis assim Eu tão perto Mas você longe de mim O destino escolheu Foi Deus quem quis assim Eu tão perto Mas você longe de mim Eu tão perto Mas você longe de mim O destino escolheu Eu tão perto Mas você longe de mim Foi Deus quem quis assim Eu tão perto